Olá, irmãos! A graça é a paz de Jesus. Pastor Júnior, mais uma vez aqui com vocês, na nossa edição de hoje do nosso Pão das Três, dia 5 de junho de 2021. E é uma alegria, né? É uma responsabilidade grande estar com os irmãos mais uma vez. Peço que Deus nos guie, nos oriente, nos abençoe em mais um dos nossos encontros. Nosso final de semana já começou, né? Hoje com o Pão das Três, amanhã nós temos os nossos cultos pela manhã, temos culto à tarde também. Como a gente sempre pede, compartilhe aí a nossa live aí na sua timeline, dentro de grupos aí também que você participa. Fique à vontade também aí para participar, dar o seu boa tarde. Hoje eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade para poder fazer a leitura aí dos pedidos de oração, mas obviamente aquilo que for surgindo a gente vai acrescentando, né? As nossas listas de oração para intercedermos diante de Deus. Continuamos ainda em afastamento social, continuamos ainda sem os nossos cultos presenciais. A gente sabe aí de muitos irmãos, a gente também, nós pastores, muito desejosos aí do retorno das nossas atividades, mas no momento certo, quando for mais prudente, quando for mais indicado, quando for mais seguro, nós voltamos e vamos querer voltar para valer também, né? Assim, idas e vindas, sem correr riscos desnecessários, fazendo tudo aí no tempo certo. A igreja tem sido suprida espiritualmente com os cultos que têm sido realizados, os irmãos mantêm os seus vínculos de comunicação com os pastores, com a liderança da igreja, com os demais irmãos. Então, é um momento de exceção, né? Que nós vivemos aí de várias diferenças do nosso modo de nos comportarmos, né? Então, a gente tem evitado aí o contato, não apenas porque a gente tem medo de adoecer, mas porque também podemos ser portadores aí do vírus também. Nós todos temos responsabilidade, não apenas conosco mesmo, mas também com os nossos familiares. Então, vamos nos cuidar, vamos aí ter aí os devidos cuidados aí, porque essa doença aí não é brincadeira. Tem tirado muitas pessoas aí de circulação por dias, por semanas, né? Aqueles que pela misericórdia divina ainda vivem, ainda sobrevivem à doença. Infelizmente, um número muito grande de pessoas tem partido, né? Tem falecido e, obviamente, constam aí da vontade do Senhor. Sabemos que o Senhor é quem está guiando aí todas as coisas. Não questionamos a sua vontade, mas também não brincamos de maneira nenhuma com coisas sérias, tá bom? Pertencemos ao Senhor, pertencemos ao Seu reino, mas fazemos parte de um mundo que exige de nós muito cuidado, muita sabedoria, muita paciência, muito amor no coração, muita compreensão. E nesse momento, né, são coisas que nós cristãos aí devemos ter aí pra, como diz o velho ditado, né, pra dar e para vender. A gente continua em Provérbios, hoje já estamos no capítulo 22, estamos aí a uns poucos encontros aí, talvez uns nove ou dez encontros aí pra gente encerrar os nossos pensamentos aí no livro de Provérbios, as nossas reflexões no livro de Provérbios. E já tá pra você aí o subtítulo aí, é o título da nossa meditação de hoje, que são Marcos Antigos, né? Marcos no sentido não de uma pessoa, né, mas Marcos no sentido de delimitações, né, das limitações aí geográficas, e obviamente um versículo que ele pode ser ampliado, né, ele pode ser compreendido de uma forma um pouco mais ampla, e é o que a gente vai tentar trazer pros irmãos aí na tarde de hoje, tá bom? Tô vendo aqui pelas carinhas aqui o rostinho de muita gente aqui, de longe aqui, tô vendo aqui o Adriano, o CK Ruth tá com a gente, a Elisabeth tá com a gente, a Rose também tá com a gente, o Silas tá dando aqui boa tarde, deixa eu ver, tem bastante gente aí nos acompanhando também, Deus abençoe então a participação aí de todos vocês. Vamos orar, o Juca também tá com a gente aí, dando boa tarde agora, Deus abençoe então a presença aí de todos vocês no nosso Pão das Três de hoje. E vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua presença, ó Pai, das nossas vidas, pela Tua presença, ó Deus, em nossa igreja, e pelo cuidado que o Senhor tem tido, ó Deus, com cada um de nós ao longo de todos esses anos, em especial, ó Pai, nos últimos meses, no último ano, quando o mundo, ó Deus, enfrenta uma terrível crise sanitária, crise de saúde por causa de uma pandemia, ampliada, ó Pai, por causa de desmandos, por causa da força da doença, da incompreensão daquilo que ela é, e mesmo assim o Senhor nos tem preservado, o Senhor nos tem guardado. Tem consolado, ó Deus, o coração daqueles que têm amagado, ó Deus, tristezas nesses períodos, ó Deus, assim como também tem guardado, ó Deus, e protegido a Tua igreja, pra que ela, ó Deus, não esmoreça na Sua tarefa, de pregar o Evangelho, de cultuar ao Senhor, de continuar anunciando a volta de Jesus Cristo, também como juízo, ó Deus, sobre todo o mal e sobre todo o pecado. Os nossos corações se entristecem, ficam ansiosos, às vezes, por causa das injustiças, dos desmandos, das dificuldades que vemos, mas, ó Deus, a cada momento, o Teu Espírito Santo também nos consola, por saber que o Senhor é o Deus de toda justiça, e de que, ó Deus, os seus olhos, ó Deus, não estão fechados, ó Deus, e o Senhor não está desatento, ó Deus, a todo o mal, ó Deus, que acontece nesse mundo, e conforme a Tua vontade, ó Deus, o Senhor fará justiça. Aprendemos pela Tua Palavra, não fazermos vingança, ó Pai, por nós mesmos, mas confiarmos no Senhor, que é o Deus de toda justiça, e de toda vingança, mas também somos consolados, ó Deus, pela vida eterna, somos agraciados, ó Deus, também pelos galardões, pelos presentes, pelo cuidado, pela misericórdia, pela graça do Senhor, que acompanha a vida de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de suas vidas. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por esse momento, para o qual também pedimos a Tua bênção e direção, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, cantar um hino aqui, eu sei que ele também tem diversas versões, e eu escolhi uma aqui, entre tantas aqui, que a gente acabou encontrando, que é uma melodia muito conhecida, eu acho muito bonita, eu de vez em quando eu cobro do Pedro, para a gente cantar na igreja, porque é um hino muito bonito, que tem uma mensagem muito forte, e eu queria cantar com vocês hoje, Deus dos Antigos. Deus dos Antigos, Céu, 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 Céu. Conforto Desde o passado Força e nossa luz Sou que até hoje Conforto Reduz Ser nosso Espírito Guia e proteção Tua Palavra Lei e direção Da guerra Atroz Doutrina Assolação Dos tempos Maus De um mundo Em confusão Seja O teu braço Nosso Defensor Pois Confiamos Sempre em ti Senhor Meu povo Deus Assiste em seu amor No testemunho Do teu grande amor As nossas vidas Vem fortalecer Para o teu nome Para o teu nome Sempre É muito bonito Deus dos antigos Deus dos antigos Cuja forte mão Registos tem Os astros Da amplidão Tem uma versão Que diz assim No cintilante Céu inspirador Com gratidão Cantamos Seu louvor A versão A versão que eu cantei Diz Ó soberano Excelso Criador Então aí Há várias letras Há várias versões Para uma canção Que é muito bonita E que devemos sempre Nos lembrar Deus dos antigos Então que a benção de Deus Mais uma vez Nos acompanhe E nos guarde E é hora Da nossa reflexão É hora Da nossa meditação Como é comum Nos sábados A gente sempre tem No sábado Uma participação Um pouquinho menor Durante a semana Nós temos aí Entre 40 e 50 55 pessoas presentes Geralmente no sábado A gente chega aí No máximo Uns 30 35 pessoas Mas é normal Hoje o pessoal Fazendo as atividades Em casa Todo mundo correndo atrás E obviamente Muitas pessoas Têm também A oportunidade De acompanhar O Pão das Três Depois Porque ele fica aí Disponível para você No Facebook E também vira Rapidinho Assim que acaba A gente já manda O vídeo também Para o Youtube Numa playlist lá Especial Do Pão das Três No Youtube Você pode acompanhar A hora que você Quiser Pode voltar E pode ver tudo Nossa reflexão Hoje Ela está num trecho Talvez um pouco Mais longo Daqueles que a gente Vem analisando Nos últimos encontros A gente vai Do versículo 17 Até o versículo 29 Mas obviamente Eu vou fazer Um destaque Muito especial A respeito Da manutenção Dos marcos antigos Que vai aparecer Lá no versículo 28 Quase no final Desse bloco Desse trecho Que a gente escolheu Para a nossa reflexão No dia de hoje Tá bom? Então vamos orar Mais uma vez E após a oração A gente vai fazer Aquela leitura Comentada Praticamente Versículo Por versículo Falando a respeito Da sabedoria E do cuidado Em relação a ele Em relação a todas as coisas Vamos orar Pai Naquilo que pensamos Naquilo que pensamos Na maneira como andamos Naquilo que também falamos Que a nossa vida toda Deus reflita Deus a tua vontade Também reflita A tua palavra E que os nossos olhos Ó Deus Estejam muito abertos Para ler Para entender E para compreender Ó Deus A tua palavra Muito obrigado Nós oramos No nome de Jesus Amém Então vamos lá Nós estamos então Em Provérbios Capítulo 22 Vamos ler Dos capítulos Dos versículos 17 Até o 29 Como eu disse Um trecho talvez Um pouco maior Do que a gente está acostumado Eu disse A gente já sempre dizendo Que muitas vezes É possível ler Provérbios Versículo por versículo É um dos livros Da Bíblia Que nos permite isso Porque muitos versículos Eles formam Uma unidade Eles formam Um padrão Entre si Estou vendo aqui Alguém falando Que está com saudade O Otto Martins Até o meu sobrenome O Otto O Otto foi meu aluno Lá no seminário Deus te abençoe O Otto Abençoe também A vida da sua família Nossa irmã Talita Estou vendo aqui Também entrou Tá bom Mesmo quando der Eu comente alguma coisa Aqui Tá bom Vamos lá Então vamos lá Provérbios capítulo 22 A partir do verso 17 Então na minha subdivisão Na Bíblia aqui Que é O meio da revista Corrigida A versão oficial Da nossa igreja Ele tem um Subtítulo aqui Dizendo Breves discursos morais Do sábio Acerca de vários assuntos Esse trechinho Que eu acabei de ler Não faz parte Da Bíblia Ele faz parte Da edição Que foi feita De quem fez A RC Tá bom Alguns lugares Da Bíblia Aqueles subtítulos Fazem parte Do texto original Como acontece Muitas vezes Nos salmos Mas aí lendo O texto bíblico Não é muito difícil De identificar Quando aquele Aquele cabeçalho Realmente faz parte Da Bíblia Então realmente Ele está tratando Aqui de diversos assuntos Então é como se fosse Uma sessão nova Dentro do livro De provérbios A respeito de vários assuntos Que a gente já vem tratando Mas tem alguma coisa Aqui diferente Que é a minha abordagem De hoje Que é em relação Às marcas antigos Inclina o teu ouvido E ouve as palavras Dos sábios E aplica o teu coração À minha ciência Tá Então Ele vem com uma Começa o texto Com um apelo Para quem está lendo Para que dê atenção Às As palavras escritas E às palavras do sábio Não é? A gente sabe Que essa sabedoria Não é Não é aquela inteligência Que a gente encontra Muitas vezes nos filmes É uma sabedoria Que tem a ver Com a vida Com a salvação Com o relacionamento Com Deus Ou em outras palavras A sabedoria Que realmente importa E o teu coração A minha ciência É o conhecimento Não ciência No sentido Que a gente entende hoje Da matemática Da física Da química Da biologia Da astronomia Mas a ciência No sentido Do conhecimento Da vida Da prática da vida O que a gente está vendo Em provérbios Até agora No capítulo 22 São direcionamentos Muito práticos A respeito de como A gente deve andar Então Só para a gente fazer Uma revisão Muito Muito simples Muito por cima A gente já viu Sobre Cuidado com relação As nossas companhias Cuidado em relação Ao uso do tempo Cuidado em relação Ao trabalho A maneira como A gente trabalha Advertências contra O adultério Advertências contra A preguiça Advertências contra A dureza Do coração O cuidado Em relação As palavras Então nós já vimos Uma série de coisas E essa é a ciência Da qual ele está tratando Sobre como viver Das coisas que são Importantes Para vir Porque é coisa suave Se as guardares No teu coração Se as aplicares Aos teus lábios Para que a tua confiança Esteja no Senhor E a ti Tás fácil Saber hoje Sim A ti mesmo Então olha que interessante Aquilo que eu venho insistindo Desde quando a gente começou A estudar provérbios Que essa sabedoria É uma sabedoria Em relação a Jesus Num dos primeiros Encontros que a gente teve Falando de provérbios E eu quero lembrar disso A gente afirmou Que não dá pra você Ler a Bíblia Sem o temor de Deus Sem o Espírito Santo Sem um relacionamento Com Jesus Cristo Não dá pra usar a Bíblia Como um livro Que vai te ensinar A ganhar dinheiro A se comportar melhor Nesse mundo Separando isso Ou destituindo isso Do relacionamento com Deus E a gente tem aqui Um trecho Mais um trecho Onde se confirma Esse ensinamento E essa tese Ou seja O livro de provérbios E a própria Bíblia É o livro de sabedoria Pra se dar com relação a Deus Aí você vai dizer assim Ah pastor Então se é o livro Que ensina a gente A andar com Deus Então ele não me ensina Mais nada A respeito das outras coisas Não Não é isso que eu estou dizendo O que eu estou dizendo É que A orientação Pra se servir a Deus É o que vai direcionar Todas as outras áreas Da sua vida O que a gente nunca pode fazer É tentar isolar isso Do relacionamento com Deus Ou seja A gente não pode isolar O nosso relacionamento Com o dinheiro Com o nosso relacionamento Com Deus A gente não pode isolar O nosso relacionamento Com o tempo Do nosso relacionamento Com Deus A gente não pode Separar A nossa habilidade Capacidade E A nossa perícia Na execução Das coisas Deste mundo Destituídas Do nosso relacionamento Com Deus A gente não pode Não pode separar nada É isso que o provérbio Está ensinando Não é Que o temor De Deus Não é A sabedoria De Deus É que vai De fato Nos ajudar E nos abençoar Em todas as coisas Então o que a gente busca É em primeiro lugar Não é o sucesso Nessa vida Não é Não é a perícia Nas coisas Desse mundo O que se busca Em primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Em todos os lugares É um relacionamento Bom Mais perfeito Possível Com Deus E aí sim A nossa vida Será uma vida De prosperidade De alegria De perícia Naquilo que a gente faz De fuga Do pecado De boas escolhas De boas decisões De bom relacionamento Com o templo De bom relacionamento Com as pessoas De bom relacionamento Com o dinheiro Nunca é o contrário Nunca é o contrário E nunca é Estou sendo retundante aqui Mas de propósito Separado da nossa Relação com Cristo Separado da nossa Relação com Deus Tá bom? Então Isso é fundamental Para a gente entender O que está sendo dito aqui E ele está fazendo Essa provocação Mais uma vez E hoje está fácil Tem até uma expressão Que a gente não usa Hoje a gente diz assim E hoje as faço saber A você Ou hoje te faço saber Aqui está usando assim A ti está as faço saber hoje Eu acho até engraçado Quando eu leio assim Ah, usar a versão antiga Da Bíblia Porque aí As pessoas não vão entender Primeiro que dá Para entender sim E segundo Que a gente acaba ganhando E aprendendo muita coisa Quando a gente usa versões Mais antigas Versões mais modernas Se você quer realmente estudar Você vai usar todas elas E vai comparar umas com as outras E vai aprender muita coisa legal Não vamos aí Cair nessa preguiça Ah, está difícil Arruma um texto mais fácil Cuidado Isso é muito perigoso Perventura Não te escrevi excelente coisa Cerca de todo o conselho E conhecimento Para te fazer saber A certeza das palavras de verdade Para que possa responder Palavras de verdade Aos que te enviarem Olha só que interessante É a primeira vez Que a gente está comentando isso Porque surgiu agora O sábio Salomão O escritor de provérbios Mas acima de tudo Quem está por trás disso O grande autor do livro É o próprio Deus Ele está dizendo o seguinte Você vai ter sabedoria Para seguir aprudentemente Para seguir Conforme a minha vontade Mas você também Será um enviado Da minha parte Para levar sabedoria Você também tem essa Grande responsabilidade Olha Para te fazer saber A certeza das palavras da verdade Para que possa Responder palavras de verdade Aos que te enviarem Né Engraçado porque Isso aqui até nos remete Lá para o Novo Testamento De que Jesus Jesus dizendo assim Não se preocupem Com o que vocês vão falar Na hora Porque Eu vou colocar na boca de vocês O Espírito Santo Vai colocar na boca de vocês A expressão correta Vai colocar nos lábios De vocês Aquilo que convém responder O apóstolo Pedro Vai até dizer Palavras bem temperadas Bem equilibradas Ali com sal Vai dizer que a gente Tem que estar preparado Para responder também A qualquer um Que peça a razão Da esperança Que é em nós Então no próprio Novo Testamento A gente percebe Claramente Essa missão Essa tarefa De levar a verdade E que nos nossos tempos Convenhamos Ainda irmãos Está bem difícil Está bem difícil Por quê? Porque a gente vive Um tempo De muita confusão Ideológica A gente vive Um tempo Onde as pessoas Elas dizem Que cada uma Tem a sua verdade A gente vive Um tempo Em que A interpretação Das coisas É mais importante Do que Do que As próprias Coisas Então As pessoas Também são tomadas Por um pragmatismo Muito grande Eu só quero Só quero fazer O que dá certo Eu não quero saber Disso Isso aí Não cai bem Para mim Não é assim Que eu penso Então a gente vive Uma tarefa Muito difícil Nesse sentido E aqui A gente já começa Obviamente A pensar um pouquinho Do que é o assunto Da gente de hoje Que esse conhecimento É um conhecimento Que vem da eternidade É um conhecimento Que já acompanhava O coração dos antigos Olha uma distinção Muito importante Que a gente tem que fazer Tem que fazer A gente confunde muito Informação Com conhecimento O que é informação? Informação Informação É o que você sabe A respeito de um assunto Só que muita informação Ela não faz necessariamente Diferença nenhuma Para a nossa vida Pode ser uma coisa Muito específica Para o meio Em que a gente Para o meio Em que a gente vive Então Informação Com conhecimento Que vale Para a vida De verdade É um negócio É um negócio Muito difícil Então Vou fazer uma comparação Aqui Muito 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 Estruxo Deixa eu pegar Aqui uma 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 comparação Aqui Muito bem Vamos pegar Um exemplo Aqui Estou com o violão Aqui E tem guitarra E tal Vamos falar Sobre cordas Sobre encordoamento Né? Então Eu gosto De usar Cordas 08 E 09 Nas minhas Guitarras Porque são Cordas mais finas E fica mais fácil De tocar Se tem alguém Que é músico Também Fala assim Ah pastor Mas isso aí Principalmente Quando é mais novo Né? Eles acham Que uma corda Mais grossa Vai dar mais timbre E não é por isso Cada equipamento Escalas maiores Exigem Cordas mais grossas E tudo mais Beleza Isso pode ajudar vocês A melhorar A vida de vocês Provavelmente Aí das 28 30 pessoas Que estão me vendo aqui Não faz muita diferença Qual é a espessura Da corda Da corda Que eu uso Mas é Informação Não é informação? Beleza Mas se eu Começar E é o que a gente Está fazendo agora Ensinar Para vocês Algo que tem a ver Com a salvação De vocês E com o relacionamento De vocês com Deus E como isso Vai melhorar O seu casamento Ou o seu relacionamento Com o seu pai Com a sua mãe Com os seus irmãos Então A gente já começa A fazer uma distinção Entre o que é Informação Que aí alguns Podem até chamar De conhecimento Mas é uma coisa Muito específica Ou Um conhecimento Um conhecimento De verdade Essa é a primeira Confusão que a gente faz Uma segunda Segunda confusão Que a gente faz A gente confunde O conhecimento Também Com tecnologia Com avanço Tecnológico Ou seja O fato de hoje A gente poder conversar Aqui por uma tela De celular Tem internet O homem já ter ido Na lua A gente já ter robôs Aí São quase Como seres humanos Já temos Casas inteligentes Carros inteligentes Migrando aí Para níveis De automação Isso não quer dizer Que o ser humano Melhorou como pessoa Quer dizer Que ele adquiriu Mais informação Mais conhecimento No sentido De aplicar isso Ao dia a dia As suas funções Mas isso não necessariamente Fez o ser humano O ser humano Melhor Até o conceito Que existia antes Acho que eu já disse Isso Na antropologia Era de que Os povos Mais civilizados Eram os povos Que viviam Em cidades Em grandes centros E qualquer tribo Que vivesse fora disso Eles eram Como é que eles eram chamados Chamados de selvagens De bárbaros Recebiam outras expressões O gusto da antropologia Levou uma coisa Muito interessante A mostrar que Muitas tribos Aí eu não estou falando Que eles estão certos Ou errados Não estou fazendo aqui Um juízo de valor Mas que eles tinham Sociedades assim Apesar da falta De tecnologia Muito mais organizadas Até do que Do que nas cidades Por quê? Porque os códigos Eram mais claros E as pessoas Respeitavam os códigos Porque é isso Que faz a gente Uma civilização E um povo De verdade Não é morar na cidade Numa casa E um apartamento E ter um carro E ter internet E ter um celular Mas é exatamente A capacidade Que a gente tem De viver De acordo Com os códigos Com a ética Com a conduta Com aquilo que vale E isso aí Não depende Se você tem Muita tecnologia Ou pouca tecnologia Na mão Então Olha que interessante Por que que eu estou falando Por que que eu estou falando Tudo isso? Exatamente Para começar A mostrar que Os valores Os marcos antigos Eles não tem valor Porque eles são velhos Ou porque eles são antigos Eles tem valor Porque eles são verdadeiros Eles tem valor Porque eles estão baseados Bíblicamente falando Em princípios divinos Porque eles foram concebidos Porque eles foram concebidos Pelo próprio Deus Desde a eternidade Para fazer a gente Viver conforme A vontade dele Tá? Por isso que a gente tem Os mandamentos Por isso que a gente tem Tudo mais Mas vou continuar Olha só E diz um laço Para a tua alma Ou em outras palavras Para você também Não aprender a ser iracuno Não aprender a ser colérico E acabar Também se envolvendo Em problemas Que você podia ter evitado De ter andado Com essa Com esse tipo de pessoa Então olha só Que interessante São valores assim Que você olha Olha assim Mas isso parece Tão pouco Não Ele está falando Da maneira justa Como a gente tem Que tratar as pessoas De como a misericórdia Deve acompanhar O nosso coração Quando diante de nós Há pessoas Em necessidade De evitarmos Alimentar Um tipo de comportamento Que é ruim Na vida dos outros Na vida dos outros E na nossa própria vida Alimentar Na vida dos outros Alimentar Na nossa própria vida E para não transformar O ambiente Em que a gente vive A nossa própria vida Desculpe a expressão Mas vocês vão entender bem Um verdadeiro inferno Então Não esteja Entre os que Dão as mãos E entre os que ficam Por fiadores de dívidas Essa ideia Do fiador Já tinha aparecido Lá no começo Sobre o perigo Inclusive a Bíblia diz assim Se você ficou Por fiador Com alguém Procure essa pessoa Mais rápido O que for necessário Faça para desfazer Esse negócio Porque Você vai se dar mal Não seja Fiador De absolutamente Ninguém É um ensino da Bíblia Porque você vai acabar Pagando a dívida Dos outros Qual que é a solução Se você tem Para dar Desse Se você tem Para emprestar Empreste Mas ser Fiador Não Se não tens Com o que pagar Porque tirariam A tua cama Debaixo De ti É até Uma pergunta Que ele faz Exatamente pensando Nesse contexto De você se deixar Levar Pelos outros E aí Vem o nosso versículo Aqui Aureo Chave Da nossa leitura De hoje Não removas Os limites Antigos Que fizeram Teus pares Esse texto Esse versículo É muito interessante Porque ele tem Múltiplas Múltiplas Aplicações Mas a gente Vai pensar Pelo menos Em duas A primeira delas Que é a mais óbvia E a mais direta De onde nasce A ideia É de que As áreas Tinham sido Demarcadas Vamos pensar No povo de Israel Já dividido Em tribos Ali em Canaã As terras Todas muito bem Divididas Muito bem Separadas E cada um Tinha o seu limite De terra E aquilo Foi feito Quando? Foi feito Quando Josué Caleb E aqueles primeiros Os próprios juízes O pessoal Entrou na terra E foram fazendo As demarcações Colocando lá As cercas Os muros E tudo mais Então Cada nova geração Tinha a responsabilidade De manter Os limites Da sua terra Dos seus terrenos Das suas áreas Exatamente como eram Porque dificilmente Alguém vai remover O limite Da sua terra Para diminuir Geralmente Vai remover Vai mexer Para aumentar Invadindo O terreno Do outro Dividindo Diminuindo O terreno Do outro Aqui em São Paulo A gente até que Não tem muito isso Mas as regiões Interioranas E tudo mais Há muitas brigas Por causa De secas Limite de secas O que é responsabilidade De um Que é responsabilidade De outro Então quem conhece Ou já viveu Num ambiente Mais rural Consegue entender Esse ensinamento De uma forma Um pouco mais direta Mas olha que interessante Ele não está falando Isso só preocupado Com tamanhos De terreno Ele está falando Isso aí Preocupado também Com valores Ele também está Preocupado Com princípios Ou seja Olhe o que foi Construído Pelos antigos E não mexa Nos marcos Não mexa Nos limites É interessante Porque não é Um versículo Que fala A respeito Das Das consequências Disso E para mim É muito fácil Imaginar Que o leitor Original Ou nós Como leitores Aqui mais Contemporâneos Da Bíblia Que estamos lendo Esse texto Três mil anos Depois que ele foi Escrito Com muita facilidade Também Podemos Podemos Compreender E aplicar Um texto Desse De forma Bastante precisa Mesmo que o texto Não tenha trazido Um desmembramento Das ideias Que estavam Na cabeça De Salomão Quando escreveu Valores Quais são os valores Os valores A gente fala Valores cristãos Mas a gente pode Falar também Valores divinos A gente pode até Falar de valores Universais Sem medo nenhum Por que valores Universais Porque todo mundo Tudo foi criado Por Deus Para existir E para funcionar Vamos usar essa expressão De acordo Com a vontade De Deus Então são valores Que hoje nós Cristãos Alguns já nem tanto Defendemos Mas que na verdade São valores Que Deus colocou Em tudo Que ele criou Então vamos lá Vamos citar Alguns valores Antigos A família O papel O papel do pai O papel da mãe O papel dos filhos Aí hoje É uma discussão Se isso aqui Se isso ali É família Ou não é A gente nem entra No mérito da questão Que Deus criou Homem Criou mulher E criou E criou os filhos Obviamente Que na ausência De um ou outro Aquele conjunto Ali não fica desconfigurado Como família Continua sendo família Mas a gente vê Uma tentativa De corromper O conceito de família Dizendo que Qualquer tipo de pessoa Que se reúna Em qualquer situação Morando no mesmo ambiente Ou alguém que a gente decida Que faz parte Da nossa família Mesmo sem ter relacionamento Mesmo sem viver com a gente Na mesma casa Seja família Então é um valor É um valor Aí bastante Bastante importante É Um outro valor Um outro valor importante É a igreja A igreja também É um valor muito importante Um marco antigo A reunião dos crentes A reunião dos salvos Em Cristo Que se reúne Para a honra E para a glória E para o louvor E para o louvor de Deus Isso é um valor É um valor importante É A nossa fidelidade Ao nosso corpo local A igreja local A não flertarmos Com outras igrejas A não sermos poligrejados A não sermos desigrejados Uma coisa que eu tenho insistido bastante Porque é uma distorção Que vai começar a acontecer Até com maior frequência É um valor É um valor muito importante Como é que uma igreja pode ser forte Se as pessoas Têm uma relação descompromissada Com a igreja local Outros valores O valor do trabalho A gente está vivendo um tempo Em que as pessoas estão procurando Ganhar dinheiro Através de outras coisas Com patrocínios de marcas Fazendo vídeos E tudo mais E tudo isso é muito valor Porque ali a gente se informa Ali a gente se diverte Mas as formas mais antigas de trabalho Elas não podem ser desprezadas A gente não pode desprezar o trabalho braçal A gente não pode desprezar o trabalho rotineiro A gente não pode desprezar o trabalho Que é feito mentalmente O trabalho é um valor O trabalho é um valor muito importante Os cristãos devem valorizar Muito, muito, muito o trabalho Os valores que a sua família tem É lógico que a nossa família Ela pode ter Alguns valores aí Que podem ser questionados Mas as nossas famílias Elas têm também um jeito de ser O cinema e a literatura Das últimas décadas Fez um esforço muito grande Para quebrar esses Entre aspas Paradigmas familiares e religiosos Sempre destacando figuras Que quebraram os protocolos Que quebraram os preconceitos E ficou, de alguma forma No nosso imaginário Que as pessoas que mais têm valor São aquelas que vão contra princípios Vão contra as normas E até a gente que é cristão A gente acabou Aceitando esse tipo de herói E a gente até olha Como a pessoa assim Meio apaspalhada Aquela que segue as regras Aquela que gosta de fazer as coisas De uma maneira correta É um valor que a gente tem que resgatar O da honestidade Dos valores da nossa família Dos valores do nosso lugar As igrejas também Elas têm Elas têm uma cultura Elas têm um jeito Elas têm um jeito de ser também E quando a gente está ali A gente aprende o jeito Que as igrejas são Às vezes a gente nasce Com uma igreja também Ou seja A gente participa Da organização da igreja Aquela cultura é desenvolvida Ao longo do tempo E a gente tem que tentar Trabalhar também Para preservar aquilo ali Que são valores São coisas importantes É lógico E muitas vezes ali Tem o dedo humano Tem coisa que precisa mudar Mas de uma forma geral Os valores de uma igreja São valores muito bons E que precisam ser Que precisam ser respeitados O valor dos mais velhos Já quem está falando Dos marcos antigos aqui O valor das cães brancas Dos cabelos brancos Como a Bíblia diz A gente na nossa sociedade Dá muito valor para o jovem Dá muita voz para o jovem E tem que dar mesmo Tem que ouvir Eles participam da vida Da sociedade Participam da igreja O problema é que a gente faz isso Em detrimento Do pensamento Dos mais velhos Da visão dos mais velhos Da compreensão Dos mais velhos E é uma coisa Muito, muito importante De fazer Numa igreja, por exemplo Lógico que eu não estou aqui Desvalorizando Jovens e adolescentes Mas E nem os adultos Mais jovens Também estão nesse pacote Mas principalmente Numa igreja O que pensam O que sentem O que fazem A história Das pessoas mais velhas É de uma importância Muito grande Precisam ser Precisam ser ouvido Está cheio de velhinha Sem sabedoria Nenhuma aí Está cheio de velhinha Que se deixar Bota fogo no parquinho Também não é Não é só porque O cabelo branco Não é um sinal Necessário De sabedoria Mas de um modo geral Eu estou generalizando Aí eu estou generalizando mesmo A sabedoria E o conhecimento E a experiência Dos mais velhos Também é muito importante Portanto Os marcos antigos São fundamentais E são importantes Para a manutenção Da nossa vida Porque Em primeiro lugar Eles foram criados Pelo próprio Deus Ele que estabeleceu As normas Que estabeleceu As regras Através deles A gente tem paz A gente tem tranquilidade É onde a gente encontra A razão de ser Motivo de ser É onde nós nos encontramos Como pessoas Porque aquilo ali Diz respeito também As nossas origens E nos isentará também De uma série De confusões E de novidades Que na verdade São muito destruídas Que Deus então Abençoe a sua vida Abençoe a minha vida também E Viva os marcos antigos Não renovamos Os marcos antigos Vamos lá Os nossos pedidos De oração Dessa tarde O Rubem Estava na nossa lista De oração Que é sobrinha Da nossa irmã Rosa Mello Ele faleceu Veio então No grupo Das mulheres Eu vi que também Compartilharam No grupo dos homens Acho que foi o Anderson Que compartilhou No grupo dos homens O Rubens Faleceu Então Vem aqui Uma Gratidão Aqui da Rosa Pelas orações Da igreja E pediram Consolo Da família E pela Irmã da Rosa Chamada Nali Ou Nali Acho que é Nali Então Provavelmente A mãe Do Rubem Passou por duas perdas Em um período Muito curto Que Deus Então abençoe A vida Da Nali A nossa irmã Demir Ela pede oração Pela vida Da Joelma Do Alain E Tel Que são A filha A Joelma O Geno Que é o Alain E o neto Tel Os três Estão em casa Com Covid Confirmado Tá bom Nossa irmã Demir Está bastante preocupada Bastante triste Com a situação Mas vamos Orar Pela vida dela Para que Deus A tranquilize E acalme E para que a Joelma O Alain E o Tel Sejam curados E passem Com o máximo De tranquilidade Que não contaminem Mais pessoas E em breve A gente possa estar aqui Agradecendo ao Senhor Pela recuperação Da família Tá Nós ainda temos O Rogério A Marinária O Patrick O Marinho O Oseias O Djalma Aline Matos O Oswaldo O Nanau O Alessandro E o Mateus Hospitalizados Nesse caso A lista toda É para Pessoas hospitalizadas Com Covid A Nisse Deu tempo de ver aqui Ela Pedindo oração Pela viagem Para São Paulo E os meus pais Que legal A Nisse A Nisse Schmidt É lá do Iporã Nossa turma querida Lá do Iporã Então ela está pedindo Oração Pela Pela mãe dela A Carmen Seu José Pessoal Pessoal muito querido Lá do Iporã A Elisabeth Pediu ali na sequência Também Oração pelos Colegas de trabalho O Senhor Borba Que está com Covid Internada Em hospital Vamos orar Pela vida Do Senhor Borba Bom Que é o colega De trabalho Da nossa irmã Elisabeth Gonçalves De Abreu Aqui da Vila Das Belezas Eu não sei Se teve mais pedidos Está difícil Para eu voltar aqui Mas se aparecer A gente vai acrescentando E a Eliette Também Está com Aflita Com dificuldades Vamos orar Então O Senhor Borba E a Eliette Aí tem o pedido Da Nisse Também Que incluiu O Senhor Zé E a irmã Carmen Todos eles Nossos irmãos Em Cristo Jesus Nós temos Pessoas em quarentena Em casa também Que é o Sebastião A Karina E o Edivaldo O Senhor Edivaldo Vem melhorando O Senhor Edivaldo É o pai do Samuel E da Máxima Osana Vem melhorando Aí devagarinho E vamos continuar Orando pela vida dele E temos aqui Uma série De outros pedidos Lembrando De pedidos Ah O Edmilson Está lembrando aqui também O Djalma Tá O Djalma Está aqui na lista Infelizmente Aqui ele está Informando a gente O Edmilson Está informando a gente Que o Senhor Djalma Faleceu No dia de ontem Então vamos Orar aí Pela 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 vida da família Pelo consolo De todos Também Da família Do Senhor Djalma E vamos atualizando Também Aqui a nossa Lista de oração Bom Vamos orar Então Irmãos Pelos vários Pedidos Que nós Temos aí Tá Que Deus Então possa Nos guardar E possa Nos abençoar Pai Nós te damos Graças A Deus Por mais Uma Uma tarde A Deus Que temos Para buscar A tua presença Com os nossos Irmãos E nesse momento Um momento de oração De intercessão De gratidão Mas também De clamor A Deus Pelas vidas A Pai De muitas pessoas Que estão enfermas De familiares Também Que sofrem O Pai Nesse período Por causa Das dores Das dificuldades A Deus Dos seus parentes Dos seus entes queridos Pedimos A Deus A tua misericórdia Sobre toda a família Da nossa irmã Rosa Com O falecimento Do Rubem Pedimos Pela vida De sua mãe Que tem passado Por um período De perdas Que a tua graça A Deus A tua misericórdia Esteja sobre a vida Dela A consolando E guardando A Deus O seu coração Pedimos A Deus Pela filha Pelo genro Pelo neto A Deus Da nossa irmã Demir Que a Deus Testaram positivo Para o Covid Também Estão em casa A Deus Sendo tratados A nossa irmã Demir Obviamente Está triste A Deus E preocupada Mas a Deus Confiamos no Senhor Que o Senhor Vai ajudá-los Vai fortalecê-los A Deus Vai ajudá-los A fazer a quarentena Tomar as medicações A Deus Indicadas A Deus Pelos médicos E pedimos ao Senhor Que em breve A Deus Todos eles Possam estar Curados Todos eles Possam estar A Deus Voltando A Deus As suas atividades E guarde o coração Também A Deus A Deus A Deus Lamentamos A morte O Pai Do Seu Djalma Que estava hospitalizado No dia de ontem E rogamos Que o Senhor Também console A vida Pai De todos Os familiares A Deus De todos Os amigos A Deus A Deus A Deus A nossa igreja Tanto a ida A Deus Quanto o Seu Retorno Também Para o Paraná E que eles Possam ter A Deus Aqui em São Paulo Dias agradáveis A Deus Sendo guardados Fortalecidos E que Todos os intentos E propósitos Dez A Deus Aqui em São Paulo Possam ser cumpridos Abençoe A Deus Toda essa família A Deus Uma família Que também está A Deus Aos Teus pés A Deus Que busca A Tua presença E que as Tuas bênçãos Continuem sendo ricas A Deus Sobre a vida Sobre a vida Também De cada um deles Obrigado também A Deus A nossa irmã Elisabete Que tem pedido Pela vida Do Seu Borbo A Deus Que trabalha com ela Que está internado A preocupação Que ela tem também Com os Seus colegas De trabalho Por uma pessoa Também que ela citou Que está vivendo ali A Deus Momentos de tristeza E de angústia E peço a Deus Que a Sua misericórdia A Deus Esteja sobre a vida De todas essas pessoas A Deus Citadas pela nossa irmã Elisabete Que as orações Que ela tem feito também Sejam ouvidas Ao Deus Atendidas pelo Senhor Ao Deus E que nós como igreja Continuemos também Buscando o Senhor Ao Deus Para a cura Ao Deus E para a salvação Ao Deus De todos aqueles Ao Deus Que estão Que estão Ao Deus Buscando Ao Deus Ao Senhor E confiando na Tua igreja Para interceder E também Para orar Nós estamos Também Ao Deus Nos preparando Para esse final de semana Que já começou Quando temos os cultos Quando temos Ao Deus Os nossos encontros Também através do Youtube E pedir que o Senhor Continue nos guardando Ao Deus E nos protegendo Ao Deus Em todas as coisas Continue nos guiando E orientando Ao Deus Na pregação Ao Deus No aprendizado Da Tua palavra Continue abençoando A vida das equipes Ao Deus Reduzidas Ao Deus Mas que tem Permitido Que os cultos Ao Deus Tenham acontecido E chegado A casa dos irmãos A equipe de transmissão A equipe de projeção A equipe de músicos O ministério diaconal O ministério pastoral A zeladoria da igreja A administração da igreja Enfim Ao Deus Todos os ministérios Ao Deus Envolvidos Ao Pai Na transmissão do culto E mais uma vez Te pedimos Ao Deus Que tudo Seja feito Conforme a Tua vontade E que todos nós Possamos Ao Deus Cultuar também Buscando a Tua presença E conhecendo o Senhor Cada vez mais Obrigado pela presença Ao Pai De todos que estão Conosco nessa tarde Que separaram Esse momento Ao Deus Para juntos Ao vivo Orarmos Ouvirmos um pouquinho Da Tua palavra E intercedermos também Pela vida De tantas pessoas Muito obrigado Nós oramos E Te agradecemos No nome de Jesus Amém Amém gente É isso aí Tá Ah Tô vendo aqui É a Dona Eliette É isso Dona Eliette Tá assistindo Lá com a Elisabeth Deus abençoe Sua vida Tá bem Tá bom E esses nomes aí A gente vai acrescentando Devagarinho As nossas listas de oração Tá Então não se esqueçam Amanhã Nós temos culto Às 10h30 da manhã Pelo Youtube Se você ainda não é inscrito No canal Corre lá e se inscreve Facinho de achar Igreja Batista Em Vila das Belezas Só colocar no Youtube Lá que você acha Tá bom E às 19h também Aqueles que fazem parte Do Ministério Infantil Fazem parte Do Ministério de Jovens Adolescentes O MJA Fazem parte Do Ministério de Mulheres Do Ministério de Homens Fiquem atentos também Às atividades aí Que geralmente São compartilhadas Nas redes sociais Nos grupos da igreja Tá bom A gente sempre Tá lembrando aqui Sempre avisando também Sempre procurando Dar os detalhes aí Mas fiquem atentos Às demais atividades Da igreja Tá Que Deus abençoe A vida de vocês E se pôr da vontade Do Senhor Se Ele nos guiar Né Que o nosso futuro Pertence a Ele Amanhã Às 10h30 Nós estaremos Juntos No culto Da manhã Falando um pouquinho Sobre O maravilhoso perdão De nosso Senhor Jesus Cristo Fiquem em paz E que Deus Os abençoe Tchau